Olá! Vocês conhecem os livros que são citados nas escrituras e que estão perdidos? Quer dizer, as escrituras citam Enoque, Lá e Judas, o trem passando aqui na cidade. Acho que não vai te atrapalhar não. Tem o livro de Azar que é citado em Josué e Arruxua, né? Tem o livro de Jubileus que é citado também e a gente tem esses. Porém, tem outros livros que são citados e que a gente não tem acesso. Eu gravo com esses livros aqui, o primeiro volume. Aqui tem os dois de Enoque, tem o livro de Adão e Eva, tem os Evangelhos, tem alguns livros aqui que eu já gravei. Quase todos eu já gravei aqui. Aqui tem Esda, deixa eu ver se não é Esda. Primeiro Esda, quatro Esda, terceiro Macabeus, quatro Macabeus. Tem umas epístolas, tem Atos 29, terceiro Coríntios. Tem uns livros aqui e tem outros livros que eu vou gravar dele aqui ainda pra gente, audiobook. E tem esse terceiro volume que tem o livro de Azar ou de Salomão, esses dois eu já gravei. E tem mais coisas aqui que talvez eu grave depois também. Mas eu quero falar da lista dos livros que a gente não tem acesso, que são citados nas escrituras. O livro de Guerra de Ar, citado em números 21, 14. O que a gente tem em mãos, que a gente pode ler, que é o livro do Reto, ou Jazar, ou Yaxá, que está em Josué, Júlia 10, 13. O livro Atos de Salomão, 1º Reis, 11, 41. Crônicas do Rei Davi, que é 1ª Crônicas 27, 24. Em 1ª Crônicas 29, 29, três livros. Livro do Vidente Gade, Livro do Profeta Natan e Crônicas de Samuel, o Vidente. Quando diz aqui o Vidente é o Profeta. O Vidente é o Profeta. Livro do Profeta Aido, 2ª Crônicas 13, 22. Profecias de Aías, o Silonita, está em 2ª Crônicas 9, 29. Livro do Profeta Semaías, o Profeta, 2ª Crônicas 12, 25. Atos de Jeosafá, ou Yahusha Fati, 2ª Crônicas 20, 34. Livro do Estudo dos Reis, está em 2ª Crônicas 24, 27. E Escritos nos Livros de Rosai. O Vidente, ou Vidente, ou Profeta. Vocês já tinham percebido esses livros aí na Escritura quando vocês lêem?